Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 8 de outubro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. No aplicativo Sorte Play, temos a lotinha. Você pode apostar de 17 a 23 dezenas das 25 disponíveis. A melhor cotação do mercado, com a credibilidade Sorte Play. Sorteios de segunda a sábado, a partir de 20 horas. Essa é a lotinha, que pode ser feita no conforto de sua casa, disponível em seu aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí 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 E assim ficou pronto.